E agora no cenário Maleta, que é um lugar tradicionalíssimo de BH, né, cara? Isso aí vem de gerações. Como é que é trabalhar também no Maleta, cara? Maleta, se eu não me engano, deve ter mais de 60 anos pra virar. Pra mim, não é mais. E assim, cara, igual eu te falei no início, eu venho numa situação muito pequena, eu tive que aprender a lidar com algumas situações. E o Maleta me ensinou muita coisa da vida. Essa questão da gente mexer com uma variação muito grande de público, uma coisa muito grande. E concorrente, né, cara? Você vê aqui, praticamente, você vai pra um lado, concorrente, pro outro, concorrente. E acaba que não são concorrentes. O bacana é isso, né? Não são concorrentes, são vizinhos, na verdade. Minha mãe sempre fala que os vizinhos são o seu melhor de família, e a gente só fica assim aqui também. O que acontece? Se eu preciso de algo, o barco ao lado me conhece, se eu desprezo, a gente não desce. Então, tem aquela interação bacana, assim, de amizade. Aqui ninguém tá montado em cima de ninguém. O barco ao lado respeita o meu limite. Eu respeito o limite do barco ao lado. Você pode ver, você vê, uma moça, você vê, um som é mais alto que o outro. Por exemplo, o seu barco. Você vem aqui, você vê, escuta a minha música. Seja boa, você vai escutar a música do barco ao lado. O seu espaço, cada um também, o seu nome, também a sua marca, o seu nome. Então, aqui ninguém precisa passar por aqui. E no caso também, Leandro, eu achei legal também a questão do cardápio.